Ele balança, ele flora, meu pé de coqueiro dá E meu pé de coqueiro Como é que dá Ele balança, ele flora, meu pé de coqueiro dá Ele balança, ele flora, meu pé de coqueiro dá E meu pé de coqueiro Como é que ele dá Ele balança, ele flora, meu pé de coqueiro dá E meu pé de coqueiro Como é que dá Ele balança, ele flora, meu pé de coqueiro dá E meu pé de coqueiro Como é que ele dá Ele balança, ele flora, meu pé de coqueiro dá